Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão de documentos e computadores em três cidades goianas. Duas empresas de fachada foram identificadas. Segundo a polícia, elas emitiam notas fiscais falsas sem o recolhimento do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. As empresas são criadas com a única finalidade de se utilização dos seus documentos fiscais mesmo. Então, eu sou um produtor que produz grãos. A hora de eu dar saída, venda dessas mercadorias, em vez de eu dar saída com a minha nota, eu utilizo um documento fiscal dessas empresas de fachada, que são criadas em nomes de pessoas interpostas. Seis pessoas suspeitas de atuarem na corretagem de grãos e empresas de transporte estão sendo investigadas por crime tributário. Segundo a polícia, o Estado deixou de arrecadar mais de 7 milhões de reais em impostos. Mas o prejuízo pode ser ainda maior. Com a identificação de outras empresas noteiras que estão sendo utilizadas na atualidade. O Estado tem modernizado ferramentas para impedir que esse tipo de fraude aconteça. Em muitos casos, a gente consegue pegar isso antes de acontecer. Em outros casos, essas empresas noteiras, por exemplo, são utilizadas em empresas noteiras de outros estados, que é para complicar um pouco mais o trabalho. Mas a gente tem conseguido, em parceria com outros estados, também detectar essas situações. E mesmo que o grão naquele momento saia, a gente consegue, através de ferramentas como transferência de sigilo bancário, essas coisas, a gente consegue seguir o dinheiro e descobrir o que aconteceu na verdade. Se for confirmada a participação do produtor rural no esquema, ele pode ser multado e obrigado a pagar o imposto que sonegou, além de poder responder também por falsidade ideológica. Se ficar comprovada toda essa situação, a autuação, impostos, multas e correção monetária e juros, tudo é imputado ao produtor rural.